...mais três minutos, Evandro Mandadores chegando com uma imagem impressionante. Vai lá, Evandro, bom dia. Oi, Fernando Ripoli, bom dia pra você. Ótimo começo de final de semana pra quem tá nos acompanhando. Imagem que nós conseguimos em primeira mão aqui na Rede Massa SBT, que mostra um acidente de trânsito que aconteceu na Avenida dos Palmares, aqui em Maringá. De forma repentina, esse veículo que nós estamos vendo, de cor branca, ele atravessou a pista contrária e por conta disso houve uma colisão contra o motociclista. E quatro piruetas o motociclista deu no ar depois de ter sido atingido pelo automóvel. Nós temos a imagem ali que é impressionante e ele cai ali inconsciente, Fernando. Perdeu toda a consciência no momento em que caiu. Mas olha, eu vou até repetir o que eu comentei anteriormente. O anjo da guarda desse motociclista é bastante forte, viu? Porque logo depois ele recobrou a consciência, foi pro hospital e ganhou alta no dia seguinte, Fernando. Isso mesmo, no dia seguinte ele ganhou alta. O rapaz de 21 anos aí, o Felipe, ele logo depois já deixou o hospital, estava apenas com algumas dores pelo corpo, mas algo realmente irrelevante perto dessa queda que ele sofreu e também do impacto por conta da colisão. O que levou o condutor do carro a ter invadido a pista contrária dessa maneira, a gente ainda não sabe. Está sendo apurado ali pela polícia militar, até para entender qual foi a dinâmica. A polícia militar ouviu o motorista para ver a versão dele. Só que a notícia boa realmente é essa. O Felipe está bem, inclusive nós conversamos com o Felipe, viu? Ele está bem, consciente, orientado e estava inclusive atrás da motocicleta dele que foi retirada ali do local do acidente. Fernando. Então, vamos lá. Então, vamos lá.